Música Meu lugar favorito é o parque ecológico. Quando eu era pequena, minhas tardes perfeitas eram lá, brincando sem parar. Onde criança é criança, adolescente é criança, adulto é criança, todo mundo é criança. Ir na tirolesa é imaginar que há tubarões lá embaixo. Ir nos brinquedos escuros e imaginar que estamos em cavernas. Ir na areia e imaginar que somos piratas. Ir no cavalo de Troia e imaginar que estamos em uma guerra. Tudo isso resume como o Rio Preto faz parte da nossa vida. Nossa história, nossas emoções, nossa cidade. Música